... do Destaque do Dia e vem com ele. Alô, Sérgio Cruz, bom dia. Alô, Marcos Faria, alô, Madureira, alô, torcida operariana, alô, gente amiga, bom dia. Quero agradecer, olha, foi assistir, quero agradecer o convite, foi assistir ontem no, durante o primeiro encontro de lideranças realizado pelo deputado licenciado Carlos Marum, lá no Grand Park Hotel, várias palestras com a presença de ilustrativas e informativas, com a presença de um grande número de prefeitos e vereadores eleitos nesta eleição de 2012, com algumas orientações técnicas, experiências políticas repassadas aos, sobretudo aqueles que estão iniciando agora os seus mandatos de prefeito e vereadores de várias cidades de Mato Grosso do Sul, e tive a oportunidade de assistir a palestra dada pelo vereador eleito, atual vice-prefeito secretário de produção de Campo Grande, vereador, vice-prefeito Edil Albuquerque, que deve assumir agora no final do mandato do Nelsinho, por algum tempo, que o Nelsinho disse que vai para Londres, né, a convite do Sebrae, e o Edil deve, e mostra o Edil, né, com a sua experiência de vários mandatos, como vereador, como vice-prefeito, como secretário, que o vereador, né, ao vereador é possível fazer uma série de coisas, basta que ele tenha, como diz, um dos temas do encontro, que ele tenha atitude e criatividade, ele pode fazer uma série de, trazer uma série de benefícios através de seus projetos e suas iniciativas para atender os interesses do município. O Edil mostrou lá vários projetos quando ele, como vereador e também, é claro, como secretário do município, como vice-prefeito, quer dizer, o espírito público é fundamental no exercício da, do cargo eletivo, no exercício do, da função pública. E muito obrigado ao Edil e ao Marum pelo convite e muito bom esse tipo de iniciativa que outros deputados possam fazer, né, que outros políticos possam trazer em benefício daqueles que estão assumindo e em benefício é claro, da gestão pública. Hoje, né, tão bem fiscalizada, hoje tão bem ao ponto de se melhor estruturar para que a população possa melhor acompanhar o desempenho de seus, seus representantes. O, esteve ontem em Brasília, o, o prefeito eleito de Campo Grande, Alcides Bernal, antes de viajar para Brasília, ele concedeu entrevista lá do aeroporto exclusiva aqui para o programa, dando a sua, a pauta na sua agenda lá em Brasília, ele com o senador Delcídio Gomes no Amaral percorreu vários ministérios em busca de recurso, né, e orientação para o, o início de seu governo e, claro, para tocar o governo, ele vai precisar muito de Brasília, até porque hoje o, o gabinete do prefeito, sobretudo de cidade do tamanho de Campo Grande, para cima ou para baixo, ou um pouco abaixo, deve ter um gabinete em Campo Grande, deve ter um gabinete permanente em Brasília, porque é de lá, né, que vem os recursos e o, e o prefeito já reconhece isso, falou ontem que as principais obras em Campo Grande são, é, vem exatamente dos recursos oriundos de, de, de Brasília. É, os jornais trazem uma notícia, né, de que houve uma discussão até inútil entre ele e o deputado Giroto, por ocasião da apresentação das emendas, ele achava que as emendas deveriam ser apresentadas pelo coordenador da bancada, que era o, que é o senador Moca, e não pelo deputado que foi, que disputou com ele, ainda há muitos ressentimentos da campanha, a, o pessoal ainda estava com o pé em cima do palanque e tal, então surgiu, terminou surgindo a discussão que, de uma certa forma, prejudica, né, porque o, 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 o prefeito ele terminou saindo de lá sem ter acesso às emendas apresentadas pelos deputados para o orçamento de dois mil e três, quer dizer, vai ter que voltar à Brasília para, é, dar sequência a essas, a essas discussões, que eu acho, é, interessante, se o prefeito tem que se reunir, é, permanentemente com a bancada, não importa qual partido, não importa quem esteja na bancada, não importa quem apresentar, agora, interessante, é que essas emendas, é, eu entendo assim, não sei se é, né, mas essas emendas deveriam ser apresentadas, é, com consentimento, ou pelo menos com a prévia, com o prévio conhecimento do prefeito eleito, ou do prefeito já no cargo, porque, ah, tem uma emenda de tanto, ah, emenda para fazer obra tal, fazer obra tal, agora, essas obras não devem, não podem ser definidas pelo deputado, pelo senador, essas obras têm que ser definidas pelo prefeito, pelo governador, por quem vai, é, a, 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 construir, por quem vai fazer a obra, porque a contrapartida não, não vai ser dada pelo Congresso Nacional, e sim pela Prefeitura Municipal, então o prefeito tem que ver qual é a obra que é prioritária, o que que ele pode, é, as possibilidades, né, reais possibilidades do município em, na contrapartida, porque, de repente, o deputado apresenta uma obra que é da alta, da mais alta prioridade para ele, deputado, mas não é do interesse, é, prioritário do município, daí, não poder haver esse tipo de, de deputado querer ser prefeito tal, é, sei lá como é que foi a discussão, mas eu acho que tudo deve ser encaminhado de modo a atender os interesses do município, e uma reunião dessa não se pode, eu acho, né, acho, já fui, já sei como é que é, não se deve tratar, primeiro assunto, não tem, não tem nada a ver com a reunião, e segundo, a presença de pessoas que não tem nada a ver, que também não tem nada a ver com a reunião, como jornalista, reunião de porta fechada, tem que ser reunião com os deputados, não, vai aparecer lá um Sérgio Cruz qualquer da vida para participar, para assistir a reunião, e de vez em quando até um espitaco ali também não tem nada a ver, mas a gente espera, né, que esse primeiro contato do Alcides Bernal com a bancada de Mato Grosso do Sul, com deputados e senadores de Mato Grosso do Sul, seja, é, proveitoso, até como lição, né, para as próximas reuniões, que, que possam render mais resultado, mas a gente vai ouvir aqui nesse programa ainda, o, o prefeito, o prefeito, o prefeito, eleito Alcides Bernal, já que a gente, ele tem um compromisso de, 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 de falar a esse programa depois que voltar de Brasília, se já voltou, deve voltar hoje, para não, não explicar essa discussão à vida, mas para mostrar para o, 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 os, os ouvintes, para os seus eleitores, aquilo que é possível trazer de Brasília já no início dessa, dessa, já no início da gestão, que o importante para nós e para Campo Grande, não é a discussão à vida entre o prefeito e o deputado e o senador. O importante é aquilo que o prefeito, que o deputado e o senador vão conseguir para Campo Grande, porque eu tenho dito aqui com base em números, né, e observação que tenho feito, que está muito difícil trazer dinheiro de Brasília. Nesses dois anos, o prefeito trouxe muito mais discurso da presidente Dilma e de ministro do que grana para Campo Grande, está vendo as obras da prefeitura municipal se arrastarem há dois anos, quer dizer, o prefeito Nelsinho Tradi tem vivido a pão e água de Brasília, a aprovação de projetos, muito dinheiro que é bom, muito pouco, obras municipais que estão sendo tocadas muito devagar, quase parando, porque estão sendo realizadas com, apenas com recursos próprios da prefeitura municipal. O dia de Brasília não tem vindo, a orla ferroviária muito devagar, os os parques temáticos, obras praticamente paralisadas, o centro de belas artes, ali no Cabriova, onde deveria ser implantada, implantado uma grande casa de cultura, também obra praticamente parada. Estou vendo aqui no jornal hoje que o Hospital do Trauma, né, que é uma obra prometida há mais de três anos. Ó, essa obra foi prometida a Campo Grande, ainda no governo do Lula, ainda esteve o ministro do Lula, aqui não me lembro o nome dele, lembra do ministro do Lula, de saúde do Lula? Esteve aqui, prometeu 30 milhões, né, pra completar a obra do Hospital do Trauma e até agora essa obra não, essa obra continua se arrastando e não vai ser entregue ainda este ano no governo do Nelsinho Trades. Então, eu acho que é muito difícil e essa hora é uma hora de, de muito, muita cabeça fria, né, de descer, descer totalmente do palanque, sentar, discutir pra resolver em conjunto os problemas mais graves e mais urgentes de Campo Grande. Não é, não é hora de bater boca, né, é hora de bater martelo. O, agora me parece que a, 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 lá na Assembleia Legislativa, está tudo resolvido, né, o, havia uma, uma, uma dissensão da oposição, da bancada de oposição com relação à indicação do nome do primeiro secretário, vaga hoje ocupada pelo PR e que vai continuar com o PR, vai trocar apenas o nome, apenas o deputado, o deputado Paulo Corrêa, que é o primeiro secretário, vai ceder para o deputado Antônio Carlos Arruio. Valeu aí, né, a expressiva e silenciosa liderança do presidente Londres Machado. Ele é que coordenou toda essa negociação que terminou deixando como tá pra ver como é que fica. O presidente Gerson Domingos vai ter mais um mandato, aliás, o Gerson Domingos já tá se tornando o presidente vitalício da Assembleia, parece que é o terceiro mandato que ele vai, terceiro ou quarto mandato que ele, terceiro ou quarto mandato que ele, que ele, já tem uma espécie de feudo, né, lá dentro da Assembleia, o feudo do Londres, né, dentro da Assembleia Legislativa, a gente espera apenas que, dessa vez que, já que saiu o engenheiro da primeira secretaria e vai um engenheiro pra pra primeira secretaria, saiu o Paulo Corrêa e vai ao Arroio, que dessa vez ele termina aquele anexo que já começou a, começou o anexo da Assembleia que começou no século passado, que foi considerado uma obra faraônica e está se transformando num verdadeiro elefante branco, né. Espera que agora, com a ida de um novo engenheiro para a primeira secretaria e o, e o retorno do deputado Gerson Domingos para a presidência, que eles concluam definitivamente essa obra que só tá, é, enterrando dinheiro do Estado, dinheiro do povo, né, e, e o mato tá comendo, o mato tá comendo a obra. O, é claro, que não é só isso que se espera da nova mesa, né, Sérgio Cruz? Espera-se da nova mesa, né, que ela se revitalize e que dê a Assembleia Legislativa, né, todo, continue dando a Assembleia Legislativa, todo o prestígio que ela já tem hoje junto à comunidade de Mato Grosso do Sul. Agora, me parece que o Londres resolveu o problema da Assembleia e me parece que tá resolvendo também o problema da Câmara Municipal. Esse grupo dos 17, vamos conversar daqui a pouco com o Paulo Pedro, ele vai falar isso, confirmar ou negar. Diz que esse grupo dos 17 vereadores tem a mão forte, né, e a cabeça pensante do Londres Machado, né, que está, estaria conduzindo todo o processo pra colocar a filha dele como presidente da Câmara Municipal. Eu não acredito nisso, né, mas, onde há fumaça, há fogo. E o que tem de fumaça por aí é o que não falta. A Santa Casa finalmente vai ser devolvida para a Associação Campo Grandense. Nós falamos desse assunto ontem e vou insistir hoje, porque eu tenho muita preocupação com essa devolução da Santa Casa à Associação Beneficiente Campo Grande. Eu fui contra a intervenção, achei que era um remédio muito amargo, sempre defendia a gestão compartilhada e acho que o que deve acontecer, se fala em fundação, em afundação e outras ideias para tocar Santa Casa a partir da devolução para a Associação Beneficiente, o que deve acontecer é a gestão, insistir nesta gestão compartilhada, que só não aconteceu ano passado porque houve um problema de honorários advocatícios, né. Os dois advogados que estão no processo não abriam mão, né, e disse que esse honorário é caro, disse que o honorário é quase mais caro que a dívida que a dívida que o hospital tem hoje fora os honorários, né, disse que são caríssimos honorários. Então, em função disso, não houve a gestão compartilhada. Esperar que eles acertem esse negócio de honorário e outros horários e resolvam o problema da gestão compartilhada, porque se não houver gestão compartilhada, se devolverem a Santa Casa para a Associação Beneficiente, sem nenhuma condição, a Associação Beneficiente, que há sete anos não conseguia tocar a Santa Casa, não vai continuar tocando do mesmo jeito. Quem avisa, amigo é, falei e tá falado! Muito bem!